Ventiladores, vídeo 44, roda, vinheta! Tem, 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 tem Sabe quem vem hoje? A vovó Zilda de novo. Não, 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 não quero que ela vá aqui. Não quero que ela venha aqui. Não para essa mulher virar um cão comigo. Mas ela tem que vir. Não, não quero que ela vá aqui. Pronto, vou ficar de cabeça para baixo. Também, não gosto da vovó Zilda. Também. Não, fica aqui, fica assim. Também vou ficar. E eu não tenho jeito. Pois é. Quando a vovó Zilda chegou... Olá, amigas. Oi, vovó Zilda. Vamos preparar as coisas para um suco de sapo. É o quê? Nada, vovó. Nada, é muito gostoso, muito gostoso. Então tá bom. Vim aqui. Pegar essas coisinhas aqui. Caderno. Caderno. Para o suco de sapo. Bater tudo aqui. Bebis Marini. A minha mamãezinha. Bebis Marini. Agora vamos preparar as coisas para o suco de goiabascas. Ai, que nojo. Pegar papel, CD, fita e um palito de churrasco. Que nojo. Que nojo. Que coisa mais nojenta. É. Tava sonhando de cabeça para baixo. Essa aqui era a vovó Zilda do sonho.